A graça e a paz, meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao áudio, agora nós vamos falar sobre a igreja de Laodicea, que está aqui no capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que a epígrafe do texto diz assim, a mensagem é a igreja de Laodicea, a igreja de Laodicea, veja bem o que está na epígrafe do texto aqui, a mensagem é a igreja de Laodicea, seu estado final, apostasia. Então, meus amados, essa igreja de Laodicea é a igreja que nós estamos vivendo hoje, é a igreja que nós estamos vivendo hoje, a igreja apostata, a igreja que desviou do caminho do Senhor, está pregando outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vamos decorrer aqui alguns versículos, no capítulo 3, do versículo 14 até o 22, que nos diz assim, o Senhor diz à igreja de Laodicea, ao anjo a igreja de Laodicea escreve isto, diz ao amém, testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus. Então, aqui já começa a repreensão, veja bem que aqui no versículo 15 já vai começar a repreensão. Em contraste com a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão, só quero alertar aqui, a igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão, mas a igreja de Laodicea, o Senhor só faz repreender ela, porque ela desviou do verdadeiro caminho e está seguindo outro caminho, que não é o caminho do Senhor, é o caminho do inimigo, o caminho do Satanás. Mas muitos cristãos estão dormindo e não a perceberam. Então, vamos ver. No versículo 15 diz assim, Veja bem aqui, que o Senhor já entra aqui, já dissola nessa igreja de Laodicea. Ele diz assim, é os crentes que nós estamos vivendo hoje, não é nem frio e nem quente. Eles têm o nome de cristão, eles se dizem cristão, mas eles não fazem parte da igreja de Jesus, que a igreja de Jesus é verdadeira, a igreja de Filadélfia, que eu acabei de falar. Então, esses cristãos não são nem frio e nem quente. O que o Senhor está dizendo aqui? É porque eles servem ao mundo e servem a Deus ao mesmo tempo. Eles querem agradar ao mundo e querem agradar a Deus ao mesmo tempo. Por isso que não é frio e nem quente. Eles não decidem. Esses crentes de Laodicea, eles não decidem de que lado ele está. Ele está em cima do muro. Uma hora eles agrada um. Eles são um crente que agrada gregos e troianos. Ele agrada um, depois agrada o outro. É aqui o famoso crente que agrada os dois deuses. O Deus verdadeiro é o Deus satanás, que é o falso. O falso Deus. Então, veja bem que o Senhor já tinha ingerido. Veja bem que ele diz assim. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, por vomitar cheio da minha boca. Quer dizer, o Senhor já ingeriu essa igreja, mas ela fez ânsia de vômito no Senhor e o Senhor vai vomitar ela para fora. Devido à apostasia, o Senhor vai vomitar ela para fora. Versículo 17 diz assim. Como dizes? Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabe que és. E o Senhor diz para ela. Essa igreja de Laodicea é rica. É essa igreja que nós estamos vivendo hoje. Essa igreja televisiva, essa igreja boadeira, essa igreja da prosperidade. É a igreja que não quer nada com o céu. Ela quer o céu aqui na terra. Ela quer o céu aqui na terra. Mas ela não quer nada com o céu. Ela não quer nada com Jesus. Ela quer que Jesus abençoe ela aqui na terra. Mas ela não quer ir para o céu, não. Então, veja bem. Como diz? O Senhor diz assim. Como você diz? E sou rico sou e estou enriquecido e não sinto falta de nada. E o Senhor diz para ela. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e nu. Essa igreja, a aparência dela é de riqueza. Mas espiritualmente ela está pobre e desgraçada. Ela está um passo do inferno. Ela está um passo do inferno, essa igreja de Laodicea. É os cristãos que nós estamos vivendo hoje. Essa igreja, meus amados, que representa aqui a igreja de Laodicea, é a igreja das convenções. Essas igrejas que tem nas convenções aí. Essas igrejas de convenções, tudo ela faz parte da igreja de Laodicea. Nós estamos vendo aí as barbaridades que esses bispos, que esses pastores estão fazendo aí. Então, essa é a igreja de Laodicea. É uma igreja que desviou do caminho do Senhor e está muito distante do caminho do Senhor. Uma igreja que se envolveu na apostasia. Uma igreja que traiu Jesus. É uma igreja prostituta que traiu Jesus espiritualmente com outros deuses. Essa igreja está envolvida com o catolicismo romano. É a igreja que está envolvida com o catolicismo romano que vai trazer a religião do anticristo para a terra. E vai enganar muitos cristãos. E vai enganar muitos cristãos. E está enganando muitos cristãos que ainda estão envolvidos com essa igreja ainda. Então, vamos dar continuidade aqui. Versículo 18 diz assim. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que não te enriqueças e roupas brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da sua nudez. E que te unja com óleo e colírio para que te veja. Veja bem que essa igreja aqui espiritualmente está nua aos olhos de Jesus. Ela está nua. O Senhor quer que ela se arrepende e compre vestes brancas. A veste branca representa pureza, santidade. Essa igreja está totalmente fora do padrão de Jesus Cristo. Ela não faz parte do padrão de Jesus Cristo. Essa igreja, essa igreja de convenção que nós temos hoje, é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Essa igreja que nós estamos vivendo hoje. Essa igreja de convenção que está envolvida com a maçonaria. Quer dizer, ele está servindo a Deus. Ele quer servir a Deus. Ele fala no nome de Jesus, mas serve a Satanás. Eles falam que está servindo a Jesus, mas está servindo a Satanás. Então, está servindo as dois deuses. Então, lá em Mateus, fala no Evangelho de Mateus, fala que não podemos servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Não tem como você agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Então, essa igreja de Laodiceia está servindo a dois senhores. Então, o Senhor quer que ela compre colírio dela, porque ela está cega. Ela está cega e está indo no caminho totalmente errado, que é o caminho do Senhor Jesus. No versículo 19, diz assim, Eu repreendo e cartigo todos enquanto amo, pois sou zeloso e arrependei. Veja o que o Senhor fala para essa igreja de Laodiceia. Arrependei-vos. Arrependei-vos e volto para o caminho verdadeiro. Versículo 20, o Senhor diz aqui, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a minha porta, entrarei até ele e com ele searei e ele comigo. Veja bem que essa igreja de Laodiceia, ela colocou Jesus para fora. Ela tirou Jesus que estava na doutrina certa e colocou Jesus para fora e fechou a porta. E o Senhor está na porta da igreja de Laodiceia batendo. Que vocês abram a porta. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta. Mas eles não querem abrir a porta. Porque se o Senhor entrar na igreja, vai mudar tudo. Vai mudar tudo o padrão de vida deles. Então, eles não querem que Jesus entre nessa igreja para seguir, para Jesus mudar a igreja. Então, é o que nós estamos vivendo. É a fase da igreja de Laodiceia que nós estamos vivendo. Então, no versículo 21 diz assim, Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentarei no trono do meu Pai. Versículo 22 diz assim, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que essa igreja que eu acabei de falar, o Senhor só tem repreensão para ela. O Senhor só arrepende. O Senhor não tem um elogio para essa igreja de Laodiceia. Não há nenhum elogio para essa igreja de Laodiceia. Só repreensão. É essa igreja que nós estamos vivendo hoje. A igreja que eu volto a falar. A igreja que está envolvida agora com o ecumenismo. Que vai trazer a religião de Satanás. A religião de Satanás que é o anticristo. Porque Satanás são a trindade satânica. É Satanás que é o Deus falso. O anticristo que representa Jesus. E o Espírito Santo que representa o falso profeta. Que representa o falso profeta. Então essa igreja está embriagada já. Ela já está embriagada com sangue perverso. Ela já está embriagada com a igreja católica. Porque a igreja católica está embriagada com o sangue dos santos. Então meus amados irmãos. O Senhor diz no livro de Apocalipse. Ele diz assim. Sai dela povo meu. O Senhor diz no livro de Apocalipse. Sai dela povo meu. Para que não seja cúmplice das suas iniquidades. Então esse povo que ainda está dentro dessas igrejas. Está vendo as coisas erradas. E está compactuando com as coisas erradas. Eles também vão ser julgados. Eles também vão ficar aqui para ser tratado na grande tribulação. Porque a igreja que vai subir. Eu acabei de falar. A igreja de Filadélfia. A igreja de Laodicela vai ficar aqui para ser tratado na grande tribulação. Então meus amados irmãos. Só quero falar aqui uma coisa. Quando Constantino. Ele entrou na igreja. Ele entrou na igreja que mudou todo o sistema da igreja. Tinha uns crentes lá da igreja. E igrejas daquela época. Que viu que Constantino ia mudar toda a doutrina da igreja. Eles saíram fora da igreja. E foram fazer reunião nas suas casas. Fazer reunião nas suas casas. Mas não compactuava o que o imperador Constantino estava fazendo na igreja. E muitos crentes ficaram na igreja. E esses se perderam. Então meus amados irmãos. Você que ainda está envolvido nessas igrejas. Há tempo de você sair fora ainda. Porque senão você vai ser. Você vai ser cúmplice dos pecados dessa igreja. Porque você está ouvindo a verdade. Mas ainda não insiste em ficar. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Que está aqui no livro de Apocalipse. No capítulo 3. No versículo 7 ao 13. A epígrafe do texto é. A mensagem. A igreja de Filadélfia. A igreja do avivamento. A igreja pura. A igreja verdadeira. A mensagem é a igreja de Filadélfia. E vamos lá decorrer aqui alguns versículos. Do 7 ao 13. Que diz assim. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi e que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Versículo 8. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Porque tenho pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja bem meus amados. Eu vou parar aqui só para comentar aqui esses dois versículos. Veja aqui que o Senhor escreve a carta à igreja de Filadélfia. Nós podemos ver que a igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão. Ela não tem nenhuma repreensão. O Senhor não repreende a igreja de Filadélfia em nada. É a única igreja das sete igrejas que o Senhor não tem repreensão. O Senhor não tem repreensão. Porque é uma igreja pura. Uma igreja verdadeira. Uma igreja que afasta das coisas erradas. Que afasta da apostasia. Que vive para Jesus verdadeiramente. Que estuda a palavra. Essa é a verdadeira igreja. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Que está aqui na terra. É a verdadeira igreja. Então vamos... Veja o que o Senhor diz aqui. Eu conheço as tuas obras que diante de ti pus uma porta aberta. E que ninguém pode fechar. Porque tenho pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja nunca negou a palavra de Jesus. Ela sempre manteu firme. Do jeito que ela começou, ela está continuando o seu caminho. Sempre no mesmo caminho de Jesus. No segmento que o Jesus deixou para ela. Que o Jesus deixou para ela. O que diz aqui essa porta aberta? Que o Senhor abriu a porta do evangelho para ela. Essa verdadeira igreja prega o evangelho. Ela leva a mensagem. O Senhor abriu a porta do evangelho para ela. Isso aqui não é abrir a porta de prosperidade. Ah, Deus vai abrir uma porta de emprego. Ah, Deus vai abrir uma porta. Não. Isso aqui é o que o Senhor está dizendo. Que é do teu evangelismo. Que essa igreja de Filadélfia prega a verdadeira palavra. Ela leva o evangelho. Ela estuda a palavra. Ela estuda a Bíblia. Você entendeu? E ela leva as mensagens às outras pessoas. É uma igreja ganhadora de almas. Uma igreja missionária. No versículo 9 diz assim. Eis que farei dos da sinagoga de Satanás os que dizem judeus e não são. Mas mentem. Eis que farei e que venha que adore e prostados até os pés saiba que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência também te guardarei da hora da tentação que adivinhe sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Veja bem. A única igreja que tem a promessa do arrebatamento. Isso aqui o Senhor está falando do arrebatamento, do livramento. A única igreja que tem a promessa do arrebatamento, que vai participar do arrebatamento, é a igreja de Filadélfia. É a única igreja. É a igreja de Filadélfia. Porque essa igreja é uma igreja padrão. É uma igreja verdadeira do Senhor Jesus mesmo. Ela vive a palavra. Ela vive em santidade. Ela vive buscando a palavra. Ela foge das coisas erradas. Ela não se contaminou com o mundo. Então o Senhor fez uma promessa à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor está falando aqui que não vai guardar na hora. Ele está falando da hora. Quer dizer que a igreja vai sair antes da grande tribulação. Então o Senhor vai guardar essa igreja de Filadélfia da grande tribulação. No versículo 11 diz assim. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Veja bem no versículo 11. O Senhor está dizendo que a igreja de Filadélfia já tem a coroa. Ela já tem a coroa. Só que o Senhor só falou para ela. Fica firme. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O que o Senhor está dizendo? Continua no seu caminho que você está caminhando. Você está indo na direção certa. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Para que você não perca a sua coroa. Então essa é a verdadeira igreja. A igreja que vai participar do arrebatamento da igreja. A igreja de Filadélfia. No versículo 12 diz assim. A quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém. Que desce do céu. E do meu Deus. E também do seu nome. Veja bem que o Senhor aqui. Ele não tem repreensão. Veja o que o Senhor fez. Olha o símbolo que o Senhor usou aqui. Eis que... A quem vencer farei coluna do templo do meu Deus. O que o Senhor está referindo aqui. Aquelas duas colunas que tem na entrada do templo. Aquelas duas colunas que tem na entrada... Que tinha na entrada do templo. Aquelas duas colunas bonitas. Aquelas duas colunas robustas. Formosas. Bonitas. Aquelas colunas revestidas de ouro. Então o Senhor está comparando a igreja de Filadélfia. Como aquelas duas colunas. Aquelas duas colunas fortes do templo. Quando era o templo de Jerusalém. Que foi destruído. O templo que foi destruído no ano 70. Então no versículo 13 diz assim. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja bem meus irmãos. A igreja de Filadélfia aqui. Ela não tem nenhuma repreensão. O Senhor só dá um alerta para ela. Só fala assim. Vocês tomem cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Que vocês estão indo no caminho certo. Vocês estão indo no caminho certo. Tem duas igrejas na terra hoje. Tem a verdadeira igreja. Que é a igreja de Filadélfia. E tem a verdadeira e a igreja falsa. Que é a igreja de Laodicea. Que eu já vou. Ao finalizar esse áudio. Já vou falar sobre a igreja. De Laodicea. A igreja de Laodicea. Então a verdadeira igreja que vai participar do arrebatamento. É a igreja de Filadélfia meus amados. Não deixe que de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo. Falava na segunda carta aos Tessalonicenses. Diz. Não deixe de forma nenhuma que ninguém vos engane. Com palavras persuasivas. Com falso evangelho. Primeiro a Timóteo. Capítulo 4. Versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo já alertava o jovem Timóteo. Sobre a apostasia que ia vir sobre as igrejas. Então o apóstolo Paulo revelou ao jovem Timóteo. Pelo manter firme na palavra de Deus. Não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então essa é a mensagem da igreja de Filadélfia. Então vamos lá. Agora vamos lá. Obrigado.